Uma força-tarefa entre policiais e militares, policiais civis e a cooperação de policiais do Canil da PM de Cacual culminou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas em Rolim de Moura. Após investigações, os policiais receberam respaldo jurídico para irem até a casa do acusado. Com a autorização judicial e o mandado de busca e apreensão, os policiais militares e civis foram até o endereço na rua Jamari, no bairro Planalto, em Rolim de Moura. Ao chegar ao local, fizeram a varredura de praxe e constataram que não haviam drogas no local. Pelo menos não encontraram as drogas, mas encontraram uma certa quantidade em dinheiro, também produtos, vários equipamentos de origem duvidosa, maquininhas de cartões. E ao ter o entendimento de que mesmo não havendo drogas no local, haviam feito várias investigações e nessas investigações foi constatado entradas e saídas de pessoas numa movimentação estranha. Com relação a isso, a polícia acabou dando voz de prisão para o acusado e o trouxe até aqui à Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unispo de Rolim de Moura, para a confecção do boletim de ocorrência. Cartões e joias também foram apreendidos na casa do acusado. Policiais acreditam que os cartões e as joias são de pessoas que foram até o local comprar drogas. Em alguns casos, eles colocavam seus objetos e utensílios de empenho para adquirir o produto entorpecente. O homem preso tem 27 anos e é um velho conhecido da polícia. Além dele, os objetos apreendidos foram levados à Unidade Integrada de Segurança Pública de Rolim de Moura. O acusado foi indiciado por tráfico de drogas pelo delegado de plantão.